Fala galera cervejeira! Gustavo Oliveira do Mapa da Cerveja Artesanal Hoje aqui para responder a seguinte pergunta O mercado cervejeiro artesanal está saturado? Cara, mas nem de brincadeira você pode pensar nisso De verdade, a resposta é Não está saturado e está muito longe disso Porém, porém, para responder isso para você Eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo E preste bastante atenção Porque tem muita informação E eu não vou ficar aqui discorrendo com detalhes sobre isso Porque afinal de contas o objetivo aqui é responder para você Estimular você também a participar aí do programa do Mapa da Cerveja Artesanal Que vai com certeza te dar toda a luz para isso Mas vamos lá Antes de a gente seguir Deixa eu só trocar de tela aqui Muito bem Olha lá Pesquisa Escreve aí Pesquisa Mapa Cervejarias Muito bem Vai cair nessa tela aqui do Google Vou até ampliar aqui para você poder ver e acompanhar Aqui tem um PDFzinho do Agricultura GovBR Que é o Ministério da Agricultura Olha que interessante Anuário da Cerveja no Brasil 2018 Esses dois caras aqui Eduardo Fernandes Marcuso e Carlos Vitor Miller São caras que prestam um serviço fantástico para o mercado cervejeiro artesanal Para o mercado cervejeiro como um todo Mas para nós artesanais é muito mais importante do que para as grandes As grandes olham para isso aqui até com uma certa aflição Por que? Porque a gente vem crescendo Ah, mas a gente é só 2% Vou dizer para você que a gente já deve estar aí em 2,5% de participação no mercado Mas não é isso que importa O que importa é que a gente tem dados no mercado Podem não ser todos que a gente gostaria Mas esses caras sem nenhum tipo de obrigação Continuam ajudando o mercado fazendo isso E é muito legal A gente tem que fazer uma reverência a eles aí Com certeza Mas vamos falar aqui rapidamente dos dados que eles disponibilizaram para a gente Porque eles tem, claro, a fonte de informação está lá no Ministério Aqui estamos falando de registro de receitas, de processos deferidos por Estado Reparem como Minas Gerais já cresceu bastante em número de receitas, de registros Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e tal Eles também fizeram um desmembramento um pouco mais para baixo Em municípios Dá uma olhada aqui Porto Alegre, 465 Nova Lima Próximo de Belo Horizonte 277 O que isso representa, gente? Representa um negócio muito legal Representa aqui Capim Branco Capim Branco Guapimirim Nova Friburgo São cidades menores Porém, polos cervejeiros estão se formando nesses lugares E pensem comigo Lá fora Se você já teve a experiência de ir lá fora Ou já ouviu alguém falando quando esteve lá É exatamente isso que acontece Principalmente nos países ocidentais Mas tem uma questão de ordem aí Que é uma provocação para vocês Bom, quanto que representa o mercado cervejeiro Artesanal fora do Brasil Vocês já pararam para pensar? Vocês já foram até o Brew Association Lá nos Estados Unidos E viram qual é o percentual Das artesanais por lá? Como é que você acha que com 2, 2,5% de mercado Nós estamos saturados? Se nos Estados Unidos, por exemplo Chega perto de 13% a participação Ah, mas Estados Unidos é rico Então vai no México ver É muito parecido com o tamanho do mercado americano Se não for maior O que pega nessas horas Principalmente quando a gente fala de Brasil Pega a parte tributária Pega a parte dos custos Pega a parte logística E tem muita gente aí Querendo copiar o modelo americano aqui Por exemplo, os ciganos Lá nos Estados Unidos O modelo cigano é praticamente Um modelo específico Reconhecido Trata-se como cervejaria Aqui no Brasil Pela nossa legislação Infelizmente não é assim Então Nada do que você está vendo aqui De número de cervejaria Que eu vou mostrar para você agora Tem cigano aqui no meio Até porque o modelo cigano no Brasil Ele não tem como se sustentar Ele não é economicamente viável Salvo raríssimas Raríssimas Exceções Ele não é um modelo que se sustenta Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas A pagar 25, 30 reais Numa long neck De cerveja Por melhor que ela seja Se elas podem pagar Por uma bebida Tão boa quanto Algo em torno de 10 15 Quem sabe até no futuro 5 Enquanto nossa legislação tributária For essa confusão É difícil Mas eu tenho certeza Que dá para vender por 10 Dá para você comprar Esse mesmo produto A 10 reais Por quê? Porque é uma questão de fábrica É uma questão de processo É uma questão de modelo de negócio A gente fala muito disso aqui No programa do mapa da cerveja artesanal Então Ao final de 2018 Nós atingimos aí 889 Cervejarias Gente Dá uma reparada nesse gráfico aqui Que legal Em 2002 Éramos aqui 50 mais ou menos Pelo desenho Hoje Quase 900 Eu comecei aqui Junto com o André Meu sócio Nós começamos aqui Os registros das nossas E olha só que maluco Antigamente levava um tempão Para a gente conseguir os registros A gente conseguiu registros Só em 2013 Hoje em dia Você consegue isso Em até 120 dias Te garanto Olha que maluco aqui Olha que interessante Número de registro De estabelecimento Por unidade Então Se você olhar aqui O estado do Rio Grande do Sul É o que mais tem Vamos ver aqui Tem uma tabelinha Isso Olha aqui Rio Grande do Sul Olha quanto cresceu 186 Já claro Já tem mais Já avançamos um pouco no tempo Mas em 31 de dezembro de 2018 Olha como estava a fotografia O estado do Rio Grande do Sul Tem mais cervejarias Do que o estado de São Paulo Sim Fato Olha quanto houve de crescimento O estado aqui Que menos cresceu Foi Pernambuco Então você percebe Que quando Quando um estado Por exemplo Como São Paulo Cresce 33% Cresce 33% Rio Grande do Sul 33% Olha a média Tem um estado aqui Olha só Espírito Santo 72% Quase 73% Não dá para a gente Falar Que em plena crise Econômico Um mercado que vem crescendo Um mercado que vem crescendo 31%, 33%, 32%, 35%, 38% O menor que cresceu aqui 5,9% 5,9% Eu tenho essa tabela aqui Eu vou montar ela detalhada Por todas as unidades da federação Não houve estabilização ainda Nesse processo E eu garanto para vocês Que alguns desses itens aqui Tem gargalo de mão de obra Falta de recursos humanos Falta de pessoal Lá no Ministério da Agricultura Por quê? Porque o mercado tem Com certeza ainda está Pressionando o crescimento E a burocracia ainda está Emperrando o processo Claro, melhorou muito Eu não posso ser tão Leviando também No sentido de Falar que Não melhorou Não evoluiu Se lá atrás Quando eu registrei Levou dois anos Hoje Levar 120 dias É óbvio que houve uma evolução Tanto que Daqui uns dias Eu vou gravar um vídeo Explicando algumas questões De legalização Agora aquela questão Do registro automático De receitas Também vou falar Aqui De Da parte da CETESB Aqui no estado de São Paulo Vou gravar um vídeo Falando disso Porque houve uma mudança Geral aí no processo Mas Vamos lá Vamos seguir firme aqui Porto Alegre 35 Nova Lima 19 cervejarias Caxias do Sul 16 Curitiba Olha que bacana São Paulo Município de São Paulo Nove Pô, mas São Paulo É gigante Gustavo Por que que só tem nove Cara, eu vou dizer pra você É A gente vai conseguir Crescer isso mais Com a nova mudança Do zoneamento Lá em São Paulo Mas De verdade De verdade São Paulo Tem um problema Com a CETESB Que é a ambiental Estadual No estado de São Paulo Que tem um zoneamento Super restrito E agora Tá uma briga danada Lá Por conta de Brio Pub Por conta de De registro De mapa A gente vai conseguir Certeza que vamos Dessas nove aqui Com certeza Umas cinco Seis Passaram pela minha mão O processo Como podemos A gente pode perceber Porto Alegre Ainda é a que mais tem Isso é muito 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 legal E aqui eles fazem Uma relação De habitante Por cervejaria Olha aqui Olha Nova Lima Tem quatro mil Habitantes Por cervejaria Nova Lima Porque afinal de contas É uma cidade Que tem menos De cem mil Habitantes E tem aí Dezenove Cervejarias Isso é muito Muito legal Isso aqui É a prova De que os polos Cervejeiros Têm um potencial Você vai falar Poxa vida Mas Nova Lima Vai aumentar Está ainda O número De cervejarias Olha Como é um polo Cervejeiro Por que não Por que não Claro Chega um ponto Que outros polos Em outras regiões O estado de Minas Gerais É gigantesco Em território E também Em quantidade de pessoas Mas outros polos Vão se formar Mas olha que legal Aqui Em São Paulo Em Sorocaba Que é uma cidade Aqui do interior de São Paulo Também tem Tem mais que Na própria capital Juiz de fora Petrópolis BH Olha só que legal Gente Então a gente tem aí Que ficar muito feliz E respondendo de novo A pergunta do vídeo O mercado está saturado É óbvio que não Óbvio que não Mas agora Eu vou mostrar Para finalizar aqui O nosso papo Eu vou mostrar para vocês Um estudo que eu fiz Que evolui E extrapola isso Para um outro Um outro nível De conversa Tá Eu vou colocar aqui Um pouquinho maior Para que você Consiga enxergar Vou omitir Isso aqui E vocês vão entender Um pouco melhor O número que eu projeto Os números que eu projeto Tá Então vamos pensar assim Ó Cervejarias com 20 mil litros Né E em bilho pubs Com 3 mil litros Para o mercado Hoje De 889 Né Final de 31 de dezembro Né 31 de dezembro 2018 889 Cervejarias E aqui a quantidade De habitantes Né Aqui eu tenho dados Do IBGE De classe A e B Né Tenho dados também De classe C A quantidade De pessoas Que a gente Acha que é potencial Consumidor De cerveja Claro que a classe D Também consome Não tenha dúvida Mas aí você tem que jogar Aquelas cervejas Com preço Muito lá embaixo Então As cervejarias artesanais Ainda pelo menos Não tem escala E nenhum incentivo Tributário Para alcançar A classe D É muito difícil Uma cervejaria artesanal Conseguir atingir A classe D Porque aí o preço É impactante demais Qualquer 50 centavos No valor Faz toda a diferença Na classe C Ainda não É Lá no No material No meu No meu livrinho Ebook lá Do mapa da cerveja artesanal Lá no canal Se você quiser Baixa lá É Que lá tem a explicação De tudo isso Com detalhes Tá Mas para você entender Então Aqui ó Cada lugar Né A sua respectiva Região A quantidade De habitantes Né Por cervejaria Porque aquele dado Que eu mostrei para vocês Ali agora há pouco Total de cervejarias Hoje Gente Como é que Como é que você vai Jurar de pé junto E aí respondendo Né Vamos responder a pergunta Porque o objetivo Era responder a pergunta Do vídeo Tá saturado Gente Uma cervejaria A cada 424 mil Habitantes Você acha que faz sentido? Agora então É o seguinte Pensa que Essa galera Aqui ó Consome 60 litros Por ano Na média Esse dado Tá aqui ó Euromonitor 60 litros Por ano Faz a conta Essas 7 cervejarias Tem que vender Milhões de litros Para conseguir Atender essa demanda Então É Não tem como Enquanto a gente Não estiver falando De números De cervejarias Para cada 20 mil Habitantes 10 mil Habitantes Não faz sentido Nenhum Mas para não ficar Chutando Eu fiz uma Uma análise Assim ó Micro cervejarias Né Pequenas Se o mercado Hoje Né Das artesanais Que é 2% Chegar em 10% Então o mercado Artesanal Hoje 2% Se o mercado Atingir 10% De artesanal Nós vamos ter Um potencial De crescimento De Aqui ó 96 Milhões Né De De litros Então Se eu dividir Isso em 20 mil litros Pro cerveja Micro cervejaria E 3 mil litros Dispor Brew Pub A gente tem Um potencial De crescimento Aqui De 1600 Cervejarias Micro cervejarias Lá a gente viu Que está em 900 Né A essa altura Deve ter batido Mil Então a gente Ainda tem Duas vezes e meio Né O mercado Das micro Para crescer E o mercado De Brew Pub É Aí na ordem De mais de 21 mil Estabelecimentos Ou seja Não tem ainda Nem por que Falar Que o mercado Não vai Crescer Que está saturado Agora Veja bem Eu estou considerando Aqui na minha análise A classe C Então Não adianta Vender lata De cerveja A 50 reais Isso Não Vai Trazer O resultado Então Fica aqui comigo Presta atenção Agora O mercado De cerveja Artesanal Vai crescer E vai crescer Muito Ele não está saturado Mas não adianta Você querer começar Vendendo cerveja Cara Não adianta Você fabricar Isso a 15 20 reais O litro Para passar Esse valor Para um distribuidor Para ele vender Isso a 40 Isso aí Está cada dia Mais Espremido Por que Cervejas Muito boas De muito boa Qualidade Estão chegando A metade Às vezes até Um terço Desse valor E você Não vai conseguir Sobreviver Então começar Como cigano Para mim É um tiro no pé Você tem que ter Um plano de negócio Muito redondo Muito bem feito E muito certo Para ter a certeza Que aqui no Brasil Esse modelo funciona Claro que nos Estados Unidos Funciona Mas lá A legislação É outra Não tem a mesma Encheção de saco Tributária E burocrática Que nós temos Aqui Então Sinceramente falando Faça o seu planejamento Participe aqui Do programa do mapa Porque com certeza A gente aqui consegue Orientar as pessoas A conseguirem Reduzir suas cargas Tributárias De forma Absurda Em modelos de negócio Muito mais interessantes E desenhos Investimentos Muito menores Para começar Está claro Que o mercado Não está saturado Eu espero ter respondido Todas as suas perguntas Se não respondi Posta aqui embaixo Não deixa de ativar O sininho Para receber Toda semana Estou publicando O vídeo aqui Ainda não tenho Data certa Mas toda semana Estou publicando O vídeo Acho que conteúdos Como esse são valiosos Estudos como esse São valiosos Para que o mercado Cresça Porque o objetivo Aqui no mapa Da cerveja artesanal É que você Eu E todos os outros Cervejeiros do Brasil Alcancemos aí 10% desse mercado Pelo menos Beleza Eu vou ficando por aqui E não esqueça Na semana que vem Com certeza Tem mais vídeo Aqui no canal Para você Forte abraço E até lá Eu vou ficando por aqui